Sempre me lembro de você, desse jeito tão estranho Do segredo desse amor Seja Um pedaço de você Um pedaço de você Sempre me lembro de você, desse jeito tão estranho Do segredo desse amor Não dá Alucina o meu giz Você é meu paraíso Tá legal Tá legal Eu quero você e o sol Eu quero você Ei 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 A gente é aí, Luciana. É, vem pra você ver. Senta aí. Senta aí. Pois a vida é uma só.